O que é isso? 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 Acho que eu fiz muito grande Bom, tá bom, vai Bom, tá bom Bom, vai fazer o melhor Não, não Não Pesco surda hein Pesco surda hein Pesco surda hein Pesco surda hein Vamos ver se tem alguém na live Não Caraca, não tem ninguém na live Só porque eu tô fazendo de sábado E daí ninguém Vem Obrigado Eu gosto de conversar com as pessoas na live Por favor Entre alguém Não tem ninguém na live Não tem ninguém na live Só tem um lá Que coisa 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 Mas amigo Tem tudo Aqui Alho Espirito Tchau. Obrigado. Aquele olharzinho dela, né? Aqui. 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 Agora. Wow! 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 Thank you! Wow! Wow! I'm gonna sip it. Come, go, go, go! Eu tô fazendo uma live de desenho Daí o cara pediu Daí o cara pediu pra eu fazer a Zelda A Zelda, não o Link A Zelda mesmo E daí ele saiu da live Puxa E ele era o único que tava na live Puxa 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 Oida Puxa 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 Un E aí 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 E aí